Como assim? Você ajudou de verdade. Não foi nada. Fico te devendo essa. Fica nada. Tá tudo certo, cara. Ei, o que você tá fazendo? Tem um bebê chorando por aqui. O bebê chorou o tempo todo. Ei, o que foi? É uma recém-nascida. Uma recém-nascida? Meu Deus, olha o rosto dela. Parabéns a você Parabéns a você Parabéns, querida, querente Parabéns a você Parabéns a você Parabéns a você Pode fazer o pedido agora. Legal! Que bom! Feliz aniversário, abobrinha. Feliz aniversário. A sopra. A sopra é mais forte. Feliz aniversário. Tchau, tchau.